Oi gente, tudo bem com vocês? Rafael aqui do Canil São Severino e mais um vídeo. Gente, uma dica bem importante, mais um vídeo de dica, de manejo pra vocês. Olha só, eu tô com um lindo filhote ali, o meu filho Rael tá com um lindo filhote de Pastor Belga Malinoá. Bonito esse, né Rael? É. Pronto, esse filhote tá disponível, tá gente? Ó, vou aproveitar que a gente tá com esse filhote na mão e aproveitar que eu falei com o cliente na data de hoje, é, um cliente de São Paulo, é, ligou pra mim pra tirar algumas dúvidas, porque tava interessado em adquirir um filhote de Pastor Belga Malinoá. E, é, eu tive essa ideia de, de fazer esse vídeo. Gente, é o seguinte, muita gente, é, pergunta qual é a função de ter um cachorro, por que ter um canil dentro de casa? Por que pra ter um cachorro de guarda tem que ter um canil? Por que ter um cachorro Malinoá tem que ter um canil? Muita gente, mas muita gente vai dizer, Raelzinho, muita gente, Rael, vai dizer assim, ó, eu não gosto de cachorro preso em canil, eu não gosto de cachorro enjaulado em canil. Muita gente pensa, né, passa uma, não sei, talvez uma impressão de, de maus-tratos, ah, tem uma impressão de sofrimento, como não fala em canil, né? Gente, eu queria dizer a vocês que eu tô no canil São Severino, nesse momento, vocês tão escutando o latido de cães? Eu tô escutando os vizinhos aperreando meus cachorros, e meus cachorros não tão respondendo. Mas eu tô ouvindo nenhum cachorro meu latindo. Seguinte, gente, é, meus cachorros nesse momento estão no alojamento deles. O que é o alojamento deles? É o canil que eu tô pedindo pra vocês fazerem agora, certo? Por quê? Porque eu tô com um pedreiro aqui em casa, tô fazendo construção, eu não quero que meus cães de guarda tenham contato com o pedreiro, então, por esse motivo, que é muito importante ter um canil na sua casa, pra você que pensa ter um malinoar. Ah, mas, e quando o pedreiro vai embora? E quando o pedreiro não está? É 24 horas solto, meus cães, brincando com meus filhos, brincando com a minha família, se divertindo com a gente, treinando e brincando a todo momento. Mas quando chega um parente meu, quando tem um exemplo, um exemplo, um aniversário de um filho meu, um aniversário de alguém aqui em casa, algum movimento aqui em casa, eu prendo, uma visita minha no caso, né, eu prendo o meu cão de guarda, meu pastor belga Malinoá, pra ele não ter o contato com a minha visita. Hoje a minha visita é os pedreiros que estão fazendo construção aqui no canil São Severino, então, é, eu resolvi prender os cães, pra não ter contato com ele. Entendeu, gente? Então, é muito importante ter um canil. Ah, mas eu não quero, Rafael, eu quero ter um cachorro, um pastor belga Malinoá, é, na, pra, 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 ficar com a família mesmo. Eu quero usar, o que eu quero usar do Malinoá é a energia que ele tem, é, a força de vontade, a inteligência dele. Eu quero o Malinoá pra ser amigo da família, pra ser, pra interagir com todo mundo mesmo. Mas, mesmo assim, se você quiser o Malinoá nessa finalidade, pra ser amigo da família, pra ser de companhia, né, e pra treinar com você, dar uma corrida, fazer uma corrida, uma caminhada, mesmo assim, eu digo a você que é importante você fazer um canil confortável para o seu Malinoá. Porque no momento que, por exemplo, é, tiver alguém, chegar alguém na sua casa que não gosta de cachorro, ou então está se sentindo intimidado pelo seu cachorro, se você for uma pessoa, feito eu, que, é, deixa, deixa, é, primeiro os meus cachorros, e depois as visitas, se for uma pessoa feito eu, não vai se importar. Mas, se você tem uma pessoa que você gosta muito da sua família, um amigo seu, e você quer respeitar esse momento dele, então é importante você ter esse canil, pra você pegar o seu cachorro, botar lá no canil, e esperar a sua visita, e ir embora. É assim que a gente faz aqui no canil. Desse jeito a gente faz no canil. Olha, gente, canil de Pastor Belga, Malinoá, tem que ser com, de 8 a 10 metros quadrados, pra cima, a partir de 8 metros quadrados. Beleza, gente? É, tem que ter 30% de área coberta, e 70% de área de sol. Beleza? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Como você for comprar um Malinoá, já pense já no canil? Já pense já no canil? Porque, é, eu já tenho até casos já, de, ah, parecido com esse meu que está acontecendo hoje. Hoje eu estou com um pedreiro aqui, né? Hoje eu tenho um canil pra botar o meu cachorrinho, lá. Eu tenho canil pra botar o meu cachorrinho lá. Mas, aconteceu já de cliente meu, de não ter o canil, o pedreiro ir lá fazer um serviço, o cachorro fugiu. O cachorro era dócil, o cachorro fugiu, o cachorro foi atropelado. Então, caso de manutenção, caso de boas visitas, o canil, bem feito, é muito importante ir aí na sua casa. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Mais um vídeo rapidinho, rapidinho de dica. E, eu estou mostrando pra vocês agora, encerrando esse vídeo, com as imagens lindas, dessa fera aqui. Beleza? Vou mostrar pra vocês agora. Olha aí, rapaziada. que coisa linda. Do jeito que vocês gostam, viu? Fiz esse vídeo de propósito, porque tem muita gente que gosta dessa tonalidade de cor. Esse filhote está disponível, gente. Esse filhote já está com as três vacinas importadas, com o peregris, CB, cansei na mão, na pronta entrega. Esperando por você. Beleza? Na descrição desse vídeo, tem todas as informações. Então, entre em contato com a gente, que a gente deixa aí na sua casa. Falou? Tamo junto. Canil São Severino, Rafael aqui São Severino e você. Acompanha a gente lá no Instagram, que é Canil São Severino ou Rafael São Severino. Tamo junto. Valeu. Essa coisa linda pode ser sua, hein? Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!